Atualiza meus paredo lins, repertório novo, é o presidente. Por a machucar, no escuro da minha vida você foi um sonho Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos O meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo adeus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mudou seu coração Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo adeus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mudou seu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mudou seu coração Deus é muito bom Deus é muito bom Essa tá num repertório novo do presidente Machuca, Playboy Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sué E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Feche os olhos E tiro a roupa Só sua boca Tenho o pé Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu E surreal E surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo E eu me sinto mal Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Seresta Paparetão É o presidente Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Desce uma cachaça Pra todos os cachaceiros De plantão É o presidente Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixando Queria ser o segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Queria ser o segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar Em você Suas amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Pra mexer com a sua mente Com o seu coração Ignore o fato De que está errado Você vir aqui Mas quer fingir Que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho Esvazia Já temos alguém Pra culpar A minha boca Se aproxima Mas ainda dá tempo De parar Que fique claro Pro seu coração Que além de recaída Isso é traição Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez É eu na sua cabeça É eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Essa aí é pra beber até de manhã É o Romeu A garrafa de vinho A garrafa de vinho Mesmo quando só tem dois Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez É eu na sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Pra machucar os corações É o presidente É o presidente Já que acabou E tua voz alterou Tô caindo fora Desse amor Tantos anos em vão Promessas e planos Pelo chão O que sua boca fala Mente não pensa E o coração diz que não Se é pra ir embora Eu tô indo Depois só não fica dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afasta Você me xinga Escuta esse arrocha e presta atenção Um amor verdadeiro Não se brinca com o coração Se liga Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vim do futuro Só pra te falar É o homem do futuro Pra mexer com os corações apaixonados Machu! Se é pra ir embora Eu tô indo Depois só não fica dizendo Por aí Não vale mentir Nessa história eu te amei muito Só pra você ficar dizendo Que eu não presto Não vale mentir Eu já sei que você fez a troca errada Sou um homem do futuro E não valeu de nada Você se afasta Você me xinga Escuta esse arrocha e presta atenção Um amor verdadeiro não se brinca com o coração Se liga Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vim do futuro só pra te falar Se liga Supera Talvez você aprenda a amar Se liga Supera Vim do futuro só pra te falar Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão você para É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido Por nada E xalalalala É o presidente Oh, saudade do meu voo Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido Por nada E xalalalala Alô, meus paredões Estou no presidente Estou no presidente Repertório novo Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentiu um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Eu já borrei batons Foi balde Foi balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei E quando a raiva E batava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Foi balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei E quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei E quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Morre para o dia Machuca! É o presidente! Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Arena tu, te quero toda pra mim Não quero nem saber, se tem neguinho já de olho em você Se tá fechado as portas do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no vulcão E em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no vulcão E em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no vulcão E em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no vulcão E em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Sucesso Sucesso do meu parceiro Lorenzo e Alanzinho Essa tá estourada Pra machucar Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Em direção Em direção O que fiz pra merecer Tanta ingratidão Sempre te dei valor Mas era ilusão Fiquei na solidão Sofrendo por amor Só fui um passatempo Nas suas mãos E me largou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Você só me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Você só me usou 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 A londrede Vamos cantar essa série Esta brega Pra apaixonar os corações Cuida pra cuidar Meu parceiro Romeu É o presidente O que fiz pra merecer Tanta ingratidão Sempre te dei valor Mas era ilusão Fiquei na solidão Sofrendo por amor Só fui um passatempo Nas suas mãos Você me largou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Vai embora Você me magoou Não tem volta Você não valorizou Me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Mas você me enganou Você só me usou Mais uma vez Acreditei no amor Mas você me enganou Você só me usou 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 Você só me usou 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 Mais uma estourada Do meu parceiro Vitor Fernandes Tá no repertório do presidente Pra machucar Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Errar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga É o presidente É o Romeu Alô VF Tamo junto Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Enquanto cê tava disponível Eu era invisível Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Força uma recaída Errar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Eu amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te procurar Só quero falar E meu coração É seu Eu sei que é difícil perdoar E se alguém que te fez sofrer E se alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta o grande amor Pra mim Quero ouvir Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer 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 Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu vou morrer 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 Sem exceção Quando mentiu pra mim Quando mentiu pra mim E disse não é bem assim Mas eu não vou negar Que sou louco por você E preciso te ver Onde você está Preciso te encontrar Os bares da cidade É minha solidão Um cigarro aceso E você no coração E agora como eu fico nessa casa Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver E agora como eu fico nessa casa Sem você E agora como eu fico nessa casa Sem te ver Sem te ver Sem te ver Romeo Acordar contigo sempre me fez bem Não quero e não consigo me envolver com outro alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar O quanto eu te amo E sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Mas sempre vai estar Vivendo em mim No meu coração Dói demais Não ver o teu sorriso Sem o teu olhar Fico perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos Lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Yeah Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar O quanto eu te amo E sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vai estar Vivendo em mim No meu coração Dói demais Não ver o seu sorriso Sem o teu olhar Fico perdido O perfume Que usava Fico Em cada canto do apartamento Fotos Lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Em mim Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Em mim Em mim Não vai embora não Não termine tudo Eu sei que passa No fim No fim a gente aprende Não vai embora não Pois você é todo Talvez com um beijo A gente se complete Sei que eu Não vou viver nesse mundo Como vai ficar A minha vida sem você Se fiz algo de errado Eu te peço Que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo O segredo do abismo eu conheço É tudo triste Sem ter você por pé Tudo isso Eu amei Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso Eu amei Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar E agora E agora E agora E agora E agora Se inscreva no canal 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 E aí